Fala galerinha, tudo beleza? Já vou logo pedindo para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e comentar aí embaixo, tá ok? E não se esquece de se inscrever nos canais parceiros, tá? Dito isso, solta a vinheta! Pessoal, eu vou mostrar o que essa ROM traz, tá? Bom, se vocês verem aqui já de cara que o launcher dela não é aquela que vem no Note 7, a Grace UX, tá? Essa daqui é a TouchWiz padrão que vem no S7, a Stock, tá? Então, se você segurar aqui na tela, você vai ver que tem essas opções e aqui você pode habilitar a revista da Samsung, aquela revista de informações, notícias. Aqui você tem a grade, né? Do tamanho de tela, seleciona essas três opções aí. Aqui é os widgets e aqui é papéis de parede, tá? Na Status Bar também é a Stock, tá? O que foi que ela adicionou? Ela adicionou essa opção aqui de multi-window, essa floating message, ok? Que isso aqui, e sim, eu achei essa opção aqui, Ultra Data Saving, tá ok? Eu não sei se já vem na Stock, eu não percebi, mas eu acho que não. Aí ela adicionou essa opção. Serve para você salvar seus dados móveis. E essa daqui é para você abrir dois aplicativos na mesma tela, tá pessoal? E essa daqui, que é a Float Messenger, é para você, quando receber mensagem mesmo, você recebe o ícone de notificações aqui na tela, tá? É flutuando. É, nas configurações, também é Stock. Stock não mudou cor e vem com isso, tá? E uma coisa também que eu percebi que vem, que não vem na Stock, é esse Auto Starter, tá ok? Para que serve esse Auto Starter? Eita, porra, eu nem sei. Que diabo foi que eu deshabilitei? Não, não sei não. Depois eu olho. Foca. Pronto. Essa opção aqui, pessoal, é para você desativar apps ou serviços que iniciam junto com o seu aparelho. É tipo nem se fosse o Windows, sabe? Que você pode desabilitar aqueles programas, serviços que iniciam junto para um inicializamento mais rápido. E para não estar comendo ali bateria ou memória RAM, que esses apps não vão iniciar. Agora você tem que ter cuidado ao selecionar esses apps aqui, tá ok? Porque se você desativar, um que você não saiba para que serve ele, ele pode, tipo, deixar seu aparelho em loop. Aí você vai ter que re-instalar a Home Stock, tá? Via Odin. Então, eu desmarquei aqui só os apps mesmo que eu instalo, tá? É, o que vem mais aqui, tá? Aqui as mensagens flutuantes, tá? Que eu falei. E esse Toolbox Control, Toolbox Control, é tipo, é tipo um negócio, uma, é, uma gavetinha que você, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Eu vou selecionar aqui. Quando você aperta, não tá, tem que salvar, né? É, ó. É tipo isso, pessoal. Aí você move para onde você quiser, tá? Aí você pode colocar os aplicativos que você quer, ó. Tipo, você está na tela inicial, aí você quer abrir um app rapidamente, você vai selecionar aqui ele. Você está dentro de outro aplicativo, você vai selecionar e abre ele também. Eu não uso isso. É, outra coisa. É, esse Adway, que é o bloqueador de anúncios, tá? É esse aqui. Eu deixei ele desativado, eu não curto. Tá? Ele bloqueia anúncios. E o que vem mais? Esse OTA Update, que é para você receber, é... Para você receber Updates via OTA, sabe? Diretamente no aparelho, que nem se fosse uma Home Stock. E eu já estava esquecendo dessa opção aqui, Home Control. Aqui é para você ter mais liberdade de modificar a sua Home, sabe? Tipo, ó, aqui notificações, os tubos, sabe? Aqui de cima você escolhe. Você vai mexendo aqui e vê. Tipo, esse negócio de deslizar em cima para coisar o brilho. Aí vai ter várias coisas aqui que você vai mexendo e descobrindo para que serve, ó. Várias outras, ó. Set Temer. Você pode até fazer um backup para depois restaurar. Ó, tem várias opções para você mexer, bateria, ó. Pode olhar aqui meu relógio, ele está ali no meio, tá? Lá em cima, no meio. E aqui não está aparecendo o ícone da bateria, está aparecendo a porcentagem dela, tá? Isso foi aqui dentro que eu selecionei e botei assim. Bem bacana você ter essa liberdade de conseguir modificar o que você gosta. E essa Home, ela lhe dá essas opções. É só isso mesmo que ela traz, tá? E diferente. E outra coisa, pessoal, que eu achei magnífico nessa Home, é a bateria. Eu já testei todas as ROMs, sabe? A OnDead Lite, a Ultra Lite, a Basic Plus, a Eficiente, até mesmo a Stock, mas nenhuma tem a bateria como essa ROM tem. Se vocês verem aqui, quando eu coloquei para carregar, ó, estava com quase 7 horas de tela, ó, 7 horas e 2 minutos. E aqui estava com 19 de uso e 40 e poucos minutos de uso. E você pode ver que aqui no gráfico não está completo, lá de cima dos 100%. E quando eu tirei dos 100%, estava em tudo bem. Aí eu inventei de instalar um mod, sabe? Aí você sabe que quando reinicia, ele perde, ele buga o gráfico e pega e esconde um tempo aí. E começou a contar depois de 75% e ainda fez isso tudo de tempo, ó. Tá vendo? Muito boa. O Kernel Stock que vem nela, é esse Super Stock, ó. Versão do Kernel Super Stock, tá ok? E a versão da Baseband, é essa daqui, tá ok, pessoal? Ó, o nível de patch de segurança é o de 1 de outubro, tá? Já é desse mês. Então agora, eu já mostrei, né, o que... Ela, sim, outra coisa é isso aqui, ó. Deixa eu abrir só um app, ó. Que eu coloquei aqui embaixo, aqui em cima, tá vendo? Isso é lá no Superman Home Control, tá? Aquele app que eu mostrei ainda agora. Lá você pode habilitar a barra de uso da RAM. E aqui também você pode habilitar essa barrinha de apps, tá? Pra você abrir. Tanto no recente, eu achei bem bacana, né? Eu selecionei e botei esse. É... Aqui é... Normal, né? Pesquisa. Selecionar por ordem alfabética, editar, né? E vem com esse app aqui também, ó. O 3-Minute Battery, que é aquele ícone de bateria que você seleciona, ela é bem bacana também. Mas eu não curto esse app, então eu desativei ele. Agora, pessoal, eu vou mostrar... É como se instala ela, tá? Você pode ver aqui que ele vai dar essas opções e vai dar essa daqui, ó. Reboot, recovery. Que é para você iniciar direto no recovery da ROM, tá? Então você vai aqui, boot, recovery e já vai reiniciar direto. Até a animação de inicialização e desligar o aparelho é diferente. Vou aguardar ele ligar aqui no recovery. Bom, entrou aqui no recovery, é... O que você vai fazer? Você vai vir em wipe. Lembrando que antes você... Eu recomendo você fazer um backup do seu e-mail, tá? Para não perder e fazer um backup de suas coisas, arquivos. E só vai no computador, no cartão de memória, em algum canto, tá? Aí, como eu disse, vai em wipe. Vem nessa opção aqui, ó. Wipe to factory reset. Essa opção já aqui diz tudo, ó. Wipe em data, em cache e devip story. Não está incluído o internal, tá ok? Então você pode dar. Não vai apagar nada da sua memória interna. Aí você volta e vem em advanced wipe. Marca essa, 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 essa. Não marca internal storage, micro SD card, nem USB OTG. Por quê? Porque se você marcar essas, você pode apagar o que tem guardado aí no seu armazenamento. Tanto do celular, tanto do seu cartão de memória, ou tanto no seu pendrive, tá? Que está espetado aí no seu aparelho, tá? Então, marcou essas que eu falei. Puxou, dá wipe. Feito o wipe, você aperta aqui no meio mesmo, no home. Install. Você vai até onde você colocou a home. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? O link de tudo que você vai precisar. Aí você vai em home. Aí vai estar aqui, ó. A versão mais recente, Superman Home, tá? Que é a V1.15. Você aperta essa maneira e puxa a barrinha. Ele vai abrir o aroma installer, tá ok, pessoal? Aqui é que é mais um pouquinho complicado. Porque é tipo, não é em português e tá cheio de coisas que você pode selecionar. Tá? Deixa eu ver se foca melhor aqui, ó. Bom, você deixa aqui em inglês mesmo, inglês. Você dá next. Você marca essa caixinha pra aceitar os termos. Dá next. Você vem aqui em install, tá ok? Aí você escolhe o modelo do seu S7. Tem o modelo que é o S7 Flat, né? Que é o G930F. E tem o S7 Edge, que é o meu. G930F. 35, né? Dá um next. Aqui ela vai perguntar se você quer fazer um full wipe. Você pode, pessoal, selecionar full wipe. Ele não vai apagar nada que tá em sua memória, tá? Full wipe. Ok. Aqui ela vai perguntar o que, né? O que você quer instalar. Deixa eu... Não quer focar, mas... Eu vou falar que não tá focando, mas eu vou falar as opções dos kernels, tá? Tem o Kernel Stock, que é o primeiro. Tem o Super Kernel e tem esse Super Stock. O que eu selecionei foi esse Super Stock. Pra mim, a bateria, ele tá segurando muito bem bateria e performance. Tá? Então eu vou selecionar esse Super Kernel, mas aí fica a seu critério. Selecionar um desses, tá? Eu vou selecionar o Super Stock, tá? Next. Aí aqui... É o logo de inicialização. Se eu não me engano, é. Eu vou botar aqui... Deixa eu ver. Vou dar um pausa, pessoal. Vou ver o que é isso aqui. Aí eu volto. Então, pessoal. Eu não sei o que é que significa isso aqui. Mas eu acho que é o logotipo. O logo. Quando você inicia aquela animação, tá? Vou deixar Stock mesmo aqui. Do S7. Vou dar um Next. Aí aqui é a câmera. Ele pergunta qual câmera você quer instalar. Stock ou essa câmera V5? É... Eu acho que a melhor é a Stock. E se eu não me engano, essa daqui V5 fala... Que ela tem uns problemas... É... O pessoal que testou falou que ela tá dando um problema, sabe? Deixa eu só... Volto já. Então, pessoal. É... Eu vou testar essa de baixo, tá? Que é a câmera V5 mesmo. Tá? Mas aquela que... A primeira vez que eu estou ali, eu botei a Stock, tá? Tá tudo normal. Sem nenhum problema. Mas eu vou testar agora, dessa vez, a V5. Next. Ok, né? Aí aqui vai perguntar qual é o root. Se você quer instalar a Expose, tá? Então, pessoal. Aqui você pode escolher a opção. Se você quer o root da Magensk, tá? Eu boto o não. É... Aqui o método de root. Eu vou botar SuperUser. SuperSul, né? E você pode até escolher e não colocar root, tá? BusyBox. Eu vou botar BusyBox. E o Expose, tá? Eu vou selecionar o primeiro, que é a versão mais recente. Já está selecionado. E ele vai perguntar aqui também se você quer colocar um som. Tipo, um mod de som no seu aparelho, tá? Deixa eu tentar focar. Não sei se vou... Ó, não está dando para focar, pessoal. Porque eu estou gravando com o Redmi Note 3 e... E não tem como comparar a câmera do S7 Edge com a do Redmi Note 3, tá? Não tem como mesmo. Mas eu vou falar aqui, ó. Embaixo vai ter Viper 4 Android. Viper 4 Android, tá? Aí ele vai dar a opção de som que você quer colocar. Se você quer colocar o normal. Um som da Magisk, que eu não sei qual é. Eu nunca testei. E o Viper, né? Eu vou colocar não. Que é o último. Não. Eu vou colocar o normal, tá? Normal. E vou em Next. O bicho não está focando mesmo, velho. Não está focando. Deixa eu ver se dá para focar assim. Não está. Está merda. Aqui você vai escolher o som. O nível de som que você quer, tá? Eu coloco estoque mesmo. E aqui vai dar a opção de você querer os emojis. Então, os emojis. Aquelas carinhas. Aqueles móis de bagaceira. Vai perguntar se você quer o emoji estoque. Que vem no E7. No teclado do E7. Ou se você quer colocar o emoji do iOS 10. Para mim, tanto faz. Eu coloco estoque mesmo. E se caramba, eu não quer... Não está focando. Desculpa aí, pessoal. Aqui. A System Y, tá? Que você vai escolher. Eu vou botar... A Mewip. Nada a ver. Eu vou colocar estoque mesmo, tá? Do aparelho. Sem nenhuma modificação. Na primeira vez que eu coloquei essa mesmo. Que estava aqui. Com modificação. Mas não. Eu vou colocar estoque, tá? Eu vou dar o Next. Aqui vai ter a opção do app. De mensagem. Se você quer um que é modificado. Ou o estoque. Ele já diz aqui embaixo que parece que está com problema. Modificado. Então você deixa o estoque aí. Eu vou deixar o estoque, tá? Next. Aqui a opção... É... O serviço, sabe? Do launch. Sabe? Que ele pode lidar. Tipo... Aquele menu de inicialização. Avançada no... 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 Quando você segura lá para reiniciar. É... E o launch também, tá? Eu vou botar aqui... Deixa eu ver o que é que fala. Eu vou deixar esta aqui selecionada. E aqui no launch. É... Tem normal. TouchWiz launch. Tem com gesto e outras coisas. Vou botar normal. Tá? Vou ver se dá para focar. A câmera está um... Não foca nem com o Jabba aqui. Deixa eu ver se olha... Pronto. Vou deixar assim, pessoal. Next. Aqui. Ele fala animação, tá? Animação eu vou deixar a estoque. Tá? Next. Ok. E aqui é os serviços que você quer retirar, tá? Serviços e apps. Ele diz que os que você deixar... Pessoal, ele diz aqui... Os que você deixar sem estar selecionado... Vão os que vai ser apagado, tá? Então aqui... Eu vou deselecionar esses que eu não quero. O galeria eu quero. E... Ou é o contrário. Eu acho que é os selecionados que vão ser apagados, não é isso? Então eu vou selecionar. Aqui em cima está dizendo, mas aqui fala como tipo... Os que você deixar em branco, sem ser selecionado, vai ser removido. Mas eu testei na primeira vez e não... E tipo... Eu não deixei... É... Eu deixei selecionado aqui e removeu a galeria. Então eu vou... Selecionar os que eu não quero aqui. E vou... Deixar só a galeria mesmo. Só a galeria mesmo. E vou dar em Next. Aí aqui já pronto. Aqui já fez tudo lá que você selecionou no Aroma. Que ela dá essas opções. Depois que você selecionou tudo. E como eu falei, é um pouco demorado, não é muita coisa. Você apertei em Install Now. É começar a instalar, pessoal. Também aqui é um pouco demorado. Porque ele vai começar a instalar todas aquelas opções que você selecionou lá. E vai fazer o Full White antes. Então eu vou dar um pause aqui. E quando terminar eu volto. Pronto, pessoal. Terminou a instalação. Instalou tudo. Agora você dá o Next. Você puxa essa barrinha. Vai em Wipecast Devilt. Puxa novamente. E agora é só dar o Reboot. Tá? Eu vou pausar aqui. Quando terminar o Reboot. Eu volto. Pessoal, lembrando que esse primeiro boot. Depois que você formar do celular. E restala um Arom. Tá ok? Ele demora aí cerca de 8. 10 minutos. Até mesmo 12. Não se preocupe se demorar isso tudo. Agora se preocupe depois que ele passar dos 15 minutos. E se ficar nessa tela preso. Aí sim você está em loop. Aí você vai ter que ou restalar o Tronron pelo TWRP. Ou você tem que formatar e já testa novamente. Ou você vai ter que restalar o Android. É Home Stock mesmo pelo Odin. Tá? Então eu vou ficando por aqui pessoal. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri